No passado, eu tinha que fazer muito boca a boca. Eu tinha que divulgar, assim, era muito trabalhoso divulgar o meu trabalho. E para eu vender, eu precisava de muita propaganda boca a boca. Mas hoje, basta você usar o seu Instagram, que você vai ter o seu trabalho exposto na vitrine, numa vitrine mundial. Isso é muito bom. Então, gente, isso daí me possibilitou atingir... Eu tenho até alunas em mais de 10 países. São várias estrelinhas espalhadas aí pelo mundo todo. Então, é só você pegar o seu celular, capricha nas fotos, porque eu sempre falo para você que a foto é o seu melhor vendedor. Faz a foto no seu celular, edita, faz uma produção. Não precisa nem de muita coisa, não. Um lugar bem iluminado da sua casa, um fundo limpinho, assim, clarinho. Se você não tiver um fundo clarinho, coloca alguma coisa para fazer o fundo, um tecido, uma tábua de bolo grande, um MDF forrado com algum tecido que você tenha. Enfim, eu até te aconselho a colocar coisas bem neutras para você chamar atenção para o seu produto e não para a sua louça maravilhosa, para o seu talher maravilhoso que você vai colocar. O que você precisa vender, o seu produto, o que você precisa valorizar e mostrar é o seu produto, porque ele já é uma obra de arte. Então, você não precisa chamar atenção para outra coisa, sabe? Então, o que você tem que focar é no seu produto e mostrar a beleza, a fofura. Se tiver uma cauda para mostrar aquela cauda de perto, se for um bolo de limão, coloca um limãozinho cortado perto. Isso já é suficiente, porque uma imagem vale muita coisa. Então, uma imagem é uma coisa limpa, arrumadinha. Com o seu próprio celular, você consegue limpar a lente do celular, porque às vezes o celular não está conseguindo focalizar a imagem, é porque a lente está suja, né? Então, eu sempre falo isso para você. Então, pega o seu celular, capricha aí nas fotos, coloca no Instagram, que ele vai trabalhar para você.